Muita gente já viu Homem-Aranha 3 sem volta pra casa, e as pessoas estão falando. A essa altura do campeonato, as cenas pós-créditos já devem ter sido filmadas, e é só uma questão de tempo até que elas caiam na internet, o que pode já ter acontecido. Vamos apurar essas histórias todas aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, e com vários vazamentos, supostos vazamentos, rumores sendo confirmados agora, sobre Homem-Aranha sem volta pra casa, esses supostos vazamentos, incluindo o retorno dos antigos vilões, retorno do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, várias dessas coisas, que agora sabemos que são verdade. Poxa, vale a pena olhar pra outros supostos vazamentos e rumores, que podem ser confirmados verdade também. E já tem pessoas falando sobre as cenas pós-créditos do filme Homem-Aranha sem volta pra casa. Você pode até se perguntar, pô, como assim já estão falando das cenas pós-créditos? O filme nem estreou ainda. Pois bem, quem acompanha o canal aqui já sabe que os vazamentos que tem rolado aí, já devem ter vazado, descrito, a história do filme inteira. Inteira mesmo. Os vazamentos que rolaram só não descreveram exatamente o finalzinho. O que vai rolar no finalzinho? Porque aparentemente, o que fizeram nas gravações foi filmaram mais de um final. Até pra embaralhar, né? Pra mesmo tendo vazamento, surpreender os fãs. O que eu acho muito, muito legal. Porém, se viram as filmagens do filme e vazaram, podem ter visto as filmagens das cenas pós-créditos também. E podem vazar. Um desses perfis vazadores oficiais do Twitter aí, disse que sem volta pra casa vai ter duas cenas pós-créditos. Uma vai ser controversa e outra vai ser incrível. Primeiro, esse lance de ter duas cenas pós-créditos é bem esperado. É meio que o padrão dos filmes da Marvel hoje em dia. Ter uma cena no meio dos créditos e outra cena no finalzão lá mesmo. Esse aí tá sendo padrão pra todos os filmes. Agora, uma cena controversa e outra ótima é o que pode dar o que falar. Cenas ótimas a gente consegue imaginar várias. Agora, cenas controversas. Vale lembrar aqui um suposto vazamento de uma cena pós-créditos que eu reportei em um vídeo antigo aqui. Que seria bizarra. Seria de uma cena pós-créditos bizarra. Que envolvia o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Admirando o bumbum do Homem-Aranha do Tom Holland. Basicamente isso. É, eu sei. Bizarro, bizarro. E ainda comentando que se eles se pegassem seria masturbação ou seria sexo mesmo. Sei lá. Não sei se a Marvel ou a Sony Pictures faria uma cena pós-créditos dessa. Seria bem engraçado. Mas essa suposta cena pós-créditos aí do Tom Holland, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Com essas conotações aí sexuais. Eu acho bem bizarra. Parece muito mais uma piada que um fã postou na internet como se fosse um vazamento. Mas poderia ser essa tal cena pós-créditos controversa. Que o outro vazador indicou aí. Não poderia? Mas enfim. Não estou colocando muita fé não. No que eu coloco um pouco mais de fé. É um outro vazamento aí que indica cenas pós-créditos que vão mostrar o Venom e o Demolidor. Vamos falar dessas cenas pós-créditos aí. De onde elas vieram. Mas deixa eu só te pedir para se inscrever e ativar as notificações. Para me dar uma força gigantesca para ficar informado do mundo de super-heróis aqui. Fazer parte da família Loki. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. E um grande abraço para você que está sempre aqui me acompanhando nos vídeos todos os dias. Enfim. Esse vazamento veio do Forchan. Eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Mas vale relembrar que o Forchan é tipo a escura... A escura, ó. A esquina. O beco sombrio da internet. É um lugar onde as pessoas conseguem publicar totalmente anônimas. E por isso é um lugar que é propenso a ter discursos. A ter postagens tão perigosas. Tão tóxicas. Tão ruins. Mas ao mesmo tempo, esse lugar também fornece um ambiente relativamente seguro para vazadores. Porque os vazadores conseguem vazar essas informações sem revelar quem são. E daí a Marvel Studios, a Sony Pictures, não vai conseguir detectar quem vazou aquilo e demitir a pessoa. Ou prejudicar ela de qualquer forma. Então, esses vazamentos do Forchan são muito complicados. Porque pode ser uma pessoa aleatória inventando uma história. Ou pode ser um vazamento real, como muitas vezes já foi, de uma pessoa que só não quer revelar a sua identidade. No caso desse vazamento aqui, uma pessoa publicou lá. O post original tá até arquivado já. Diz que teve acesso ao filme. Diz que as pessoas poderiam perguntar qualquer coisa. E perguntaram sobre as cenas pós-créditos. E ele descreveu as duas cenas pós-créditos. Ele, ou ela, né? A pessoa. A primeira pós-créditos que ele descreveu é muito, muito legal. Porque mostra o Peter Parker do Tom Holland trabalhando no Clarim Diário. E tomando um esporro, tomando um esculacho do J. Jonah Jameson. Isso é maravilhoso, porque é tipo, é fechando um ciclo, sabe? Finalmente o Peter Parker do Tom Holland. Virando o Peter Parker que a gente conhece dos quadrinhos, dos filmes clássicos do Tobey Maguire. E iniciando ali a sua trajetória trabalhando no Clarim Diário como jornalista, como fotógrafo, enfim. Isso confirmaria aquilo que a gente tá esperando, né? Que esse filme Homem-Aranha sem volta pra casa. Iria transformar o Peter do Tom Holland no Peter Parker que a gente conhece, né? No Homem-Aranha clássico que não depende da ajuda de todo mundo. Resolve os seus próprios problemas sozinho. Mas não é só isso. Essa cena pós-créditos continua. E tá mostrando ali o Peter Parker tomando um esporro do J. Jonah Jameson. Até que a porta se abre e entra o Ed Brock. Lembrando que na cena pós-créditos de Venom 2 Tempo de Carnificina, o Ed Brock atravessou de universo. Ele foi parar no universo do Homem-Aranha do Tom Holland e reconheceu o Homem-Aranha do Tom Holland. O Ed Brock trabalha pro Clarim Diário no universo dele. Então, ao atravessar pro universo do Aranha do Tom Holland, faz sentido o Ed Brock ir trabalhar no Clarim Diário também no universo do Homem-Aranha ali. Agora, a Marvel e a Sony Pictures teriam que explicar como é que isso tudo se deu, né? Como é que o Ed Brock atravessou o universo e de repente já tá trabalhando no Clarim Diário e encontrou com o Peter Parker do Tom Holland. E os dois vão interagir como ele vai se lembrar que o Tom Holland, o Peter Parker é o Homem-Aranha, sim ou não? Enfim, seria uma cena pós-créditos que deixaria muitas coisas em aberto. E de fato, confirmaria um outro rumor que tava rolando por aí. De que a cena pós-créditos de Venom 2 se conectaria à cena pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. No caso, seria essa cena pós-créditos aqui. Será que vai ser isso mesmo? Mas daí temos a segunda cena pós-créditos, que seria do Demolidor. Na verdade, o Matt Murdock, advogado, cego, no seu apartamento, falando consigo mesmo sobre ser um herói. Sobre precisar ser um herói e de frente pro seu traje de Demolidor. O traje de Demolidor, no qual ele está adiante, é similar ao traje de Demolidor que apareceu na Netflix, aquele vermelho lá. Mas a pessoa que publicou no Reddit não tem certeza se é o traje da Netflix mesmo ou não. Provavelmente não é. Provavelmente é um traje similar, apenas. Essa cena é muito a cara de cena pós-créditos da Marvel, não é? Porque acabamos de ter a cena pós-créditos de Eternos, que mostrou o Danny Whitman, um cavaleiro negro, numa situação quase que idêntica a essa. Ele de frente pra espada de Ébano sem tocar ela, ou seja, prestes a se tornar o cavaleiro negro da mesma forma que o Matt Murdock estava prestes a se tornar o Demolidor. Mas, sem aparecer como Demolidor na cena pós-créditos da mesma forma que o Danny Whitman não apareceu como cavaleiro negro na cena pós-créditos. Eu acho que se as duas cenas pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa forem essas mesmas, eu vou ficar muito feliz. Mas o que fica em aberto ainda é qual vai ser o destino do Tobey Maguire e do Andrew Garfield nesse filme. Será que o final já vai deixar isso bem definido? Tipo, eles vão voltar para os seus universos? Eu queria também que tivesse alguma cena pós-créditos mostrando um desfecho pra eles, sabe? O que você acha? Comenta aqui. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Eu sou Miguel Loquia.